O tema, embora tenha relacionado, tenha discutido um aspecto específico, que seria o desafio para a educação de surdos no Brasil, traz nesse recorte uma discussão que está na pauta do dia, que é exatamente da necessidade de se promover a inclusão no Brasil. E o tema, nesse sentido, foi pertinente por quê? Porque a inclusão é uma previsão constitucional e todos os documentos, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, falam da necessidade de se promover a inclusão. Claro que o recorte aí era mais para a pessoa com surdez, mas acredito que as escolas devem ter debatido, devem ter discutido esses temas, porque era um tema previsível para cair no Enem. Quando o próprio Enem lança as possibilidades, as previsões de possíveis temas que serão abordados, em todos eles a inclusão da pessoa com deficiência aparecia lá. Agora, claro, o recorte mais específico, como poderia ter também utilizado TEA, transtornos de aspectos altistas, talvez caminhe um pouco mais para essa especificidade e talvez levante alguns questionamentos. Mas o aluno poderia, sim, a partir de inclusão, fazer o recorte com surdez, porque esse assunto é bastante discutido e acredito que é uma necessidade de as escolas promoverem esse debate, até pela necessidade também do bilinguismo, porque a Libras é a língua brasileira de sinais, que é a língua oficial, na verdade, da comunidade surda, e o Brasil tem uma comunidade surda no país, que, de certa forma, tem um número considerável e não se pode desconsiderar essa questão, fazer de conta que nada acontece, que aí eu vou condenar o tema, porque foi uma discussão acerca da comunidade surda. Eu acho que isso levanta agora a ideia de que o Brasil precisa, sim, se preparar, e a nossa escola não pode ser anacrônica, ela não pode andar na contramão da história. Agora, por outro lado, é necessário que o Ministério da Educação também possa fazer essa modificação curricular para a inserção desses conteúdos nas suas matrizes para promover esse debate nacional. O tema, ele traz alguns aspectos, mas é claro que uma banca, por mais que ela queira profundidade temática, profundidade temática, ela não vai exigir que o aluno defenda uma tese com tanta profundidade, porque o tema realmente tem aspectos específicos, mas o aluno que conhece sobre direitos humanos, a promoção da geração de oportunidades, da dignidade, da igualdade, e que conhece também a necessidade do desenvolvimento da língua brasileira de sinais nas escolas, da necessidade do bilinguismo e da adoção de práticas de inserção social, ele certamente poderia desenvolver bem o tema dessa redação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto